A CIDADE NO BRASIL 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 Rádi! 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 Erré! 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 Eu traste! Rádi! Eu traste! Eu traste! Halleluja! Tchau, tchau, tchau O que é isso? Eri! Eri! Vica-me a Vica! Eri! O que é isso? o 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 Não sei se você que estava fazendo uma opção. É difícil ser o que eu gostaria, mas eu acho que é isso, eu vou dizer. Vocês, vocês estão falando? Eles estão falando do internet, porque é o wi-fi, porque é o wi-fi, porque é o é o wi-fi. Isso significa que os dias de vida, o que é o nosso é o neto, porque eu acho que é o nosso neto. Se você quiser me não ver, vocês, eu vou dizer isso, vocês, eu vou dizer assim, isso, está tudo! Você quer dizer assim, isso é tudo que eu quero falar, não é? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no All right. E aí, 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 Eu acho que a gente já sabia que tem uma história que reforce a gente que tem que voltar a gente para comer, que não tem mais sortiria, ou não, eles não eram nem mais. Mas depois de vermos a gente, a gente não me deu condensos nem mais, mas a gente não sabe nem mais, mas eu não tinha mais visto que o povo era muito mais inteligente. A gente não revidia o povo era muito mais inteligente, nem mais o povo ainda não via a gente. A gente não sabe se mexer, não vai poder ver o povo. ahogado eu posso clarece eu fr naco tenho algum papar tem que ser risen um historically já tinha uma na面 se me 문제가 rar e galera rar eles rar vamos a Na segunda forma, na segunda forma, o paciente do11. O cânier tem mais de uma situação na saúde que eu faço mais de uma situação que eu não tenho tempo, mas não tenho tempo, mas nervoso, porque todo mundo tem a passar se acorde da minha vida com os problemas, e eu creio que eu faço mais alguma coisa para fazer isso. Então eu vou te quero achar o que eu fico, porque eu não tenho tempo para fazer isso. ele já est郎, ele já estive envolvido entre os outros, e lá ele já estive envolvido. Ele já está envolvido quando as pessoas que estão estavam vendo, eles têm estado envolvido. Ele vê que as pessoas ficam visitas. Como estão todos os seus passos, eles têm estado envolvido, os outrosiam seionam do que. um 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 Mas a vida é um real, como eu, eu não consigo passar a vida, mas eu não consigo passar a vida, mas eu não consigo passar a vida. Quando você está a vida com essa vida, você não consegue passar a vida. Eu tenho que ser feliz e eu não consigo passar a vida, mas eu não consigo passar a vida. que é um homem e cura e um homem mais um homem é uma batedral e um homem mais um homem tem que usá-se cuidado com os hábios de um homem mais um homem mais um homem 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 em um homem muito mais pra isso a gente quer fazer o pessoal quando a gente veio em um homem não não somente a gente que não tem um homem mais um homem muito mais um homem muito e eu faço um homem muito muito E aí, o que é isso? e aí o o o o o Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? amém não 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 um m cuide o africanal Isto é um momento favorito. Por que este ano que você está em Filipe? Dois? Viu? Eu estava falando com o meu trabalho. O dia estava com o telefone. Eu estava falando com a Wi-Fi. Ele estava puro. Eu estava falando que estou com ninguém. Ele levou o número aí. Ele estava Leeupon. Ele estava falando que está no dia. Ele estava falando como você estava com ela. Ele estava falando isso de um homem que estava na vida. Ele disse que estava com ela na vida. Chico que é possível Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Nenhuma É Nenhuma E A B A A A B Achoso É Ý Eu Estava B É é no 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 você Foi e ai tijés E eu... Foi a Pink e Chema que oвержida Neo-Fig Vai ser assim É que sabe o que ele disse além A Pink e Chema no The Holy Gente sim é muito sag'... Você pode ter mudança Bilas Talcades por você Você não vê que ele estava fazendo uma Excuse- BRE . 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 o que é que você vai fazer? Porque você vai ser mais saudável. Ok, você vai fazer isso, você vai fazer isso na verdade.... Eu comecei aqui quando você vai fazer isso... Eu sei, tem que fazer isso... Você vai fazer isso... Mas BGT está bem, E aí E aí E aí E aí E aí E aí o trabalho que esse trabalho não é não é o trabalho o trabalho é um o trabalho é um o trabalho é É isso aí? O que é isso? O que você conhece você novos ou não quer dizer o que você quer dizer? Você não quer dizer o que você está fazendo? Eu não wantia para convosco. O que você agora ela está em casa? Você vê o que mais é que você quer dizer vivo. Mas aqui você quer dizer, an abusive relationship, you can still move on no penyo wako, chero paka itika shakaita say, you can still move on no penyo wako, thank you very much kola, wango wango tele inspire, wama zimai nikua uza nyaya yangu kuchishuru kufamba say I want to not end alright, thank you very much kola, alright yeah, paka alright, sis, ok, bye alright, guys netwek edika, tinakula namba tu, nandakututi kula namba tu waka huyaka ndo kata live ndo kata live, ndo ita shwai datare mu phone because network, wi-fi, ndo funga ndo ziliku net hanti, ndo ita shwai kutwaka datare kutenga ni phone hani mawana, because I think datare phone hika ringerini nani hanti mawana, so that kwa se kwa eda pa live, because right now, eziti zimese apana ni green button bolti kata, nganifunga kutimau ye pa live wachiku itirashu nchwa opa live wachiku onai makomensahinyu kutimutuku nunga poshia di wandiku nunga chi mamu, chi ismamuyu di wandiku ndakuu za neshwa ke na ledi mpofu wachidaro, shinuka na personal life batani ino to tuneesaka ni 기�ikiri live yacho kuti Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estou te chamando de número, eu estou te chamando de número. Tina, eu estou te chamando de número, tina eu estou te chamando de número, accepção. Não atendemos a dizer o número de números. O que está acontecendo? Eu não estou te mandando a essa narrativa. Vou te chamando de número de números. Mãe... Eu não sei.. E aí e aí A gente com a gente amou a ver com o que a gente gosta de ver com a gente. mas no celular eu vou fazer uma coisa, não sei eu vou fazer essa gente a gente não pode fazer isso a gente não pode fazer essa gente a gente não pode fazer isso o 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